Ih, rapá, acabei de nascer aqui do ninho. Olha só, aqui está minha família, meu pai e minha mãe que tá aqui em cima de mim. Eita, olha o tamanho, velho. Mandou um oi aqui. Vou mandar também. Eee! Nossa, eu preciso comer. Deixa eu dar um giro 360 aqui. Dois mil anos depois. Bora, 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 bora. Aí, ó. Quer comer do ninho? Não consigo. Aí, perfeito. E pronto. Aí, ó. Já enchi minha pança. Vamos ir tomar água. Vamos utilizar a nossa velocidade máxima aqui. Usar um nitro. Nossa, olha só. Até eu chegar na água ali vai demorar uns 5 anos. Já vou estar adulto. Bora. Deixa eu ver em volta aqui. Se não tem nenhum predador, eu nem olhei, né? Sempre tem que ficar atento. Não, não tem nada. Está tranquilo. Está de boa. Vamos lá. Tem que tomar água. Mas nossa família aqui nos protege, né? Eles estão 100% provavelmente de olhos bem abertos. Eles podem enxergar tudo, né? Olha o tamanho deles. Dá pra ver até aquela cúpula lá longe. Deixa eu tentar chegar na água o mais rápido possível. Se bem que quando eu chegar na água, eu vou estar com fome. Ah, e agora? O que eu faço? Vou voltar. Vou voltar. Vamos comer. Minha barriga já está voltando a ficar seca. Bora, 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 bora. Acelera. Vai. Vai. Olha aqui. O pai está dançando. O que ele está fazendo aí, pai? O que? O que? Vou dar um grito pra ele, bolado. Olha ele vindo. Vai me atropelar. Sai pra lá. Aí, ó. Deixa eu chegar aqui. Eu acho que... Ó, tem mais um ovinho. Agora que eu vi. Eita. Vai vir mais um filhote, provavelmente. Vou ter um irmãozinho. Aí, ó. Boa. Deixa eu só comer um pouquinho aqui. Aí. Pera aí. Eu vou evitar comer muito, na verdade. Porque, né? Nosso irmão vai nascer sem comida. E pronto. Deu. Caraca, já tem 180 só. Ih, rapaz. Agora eu não vou comer mais. Mas se bem que eu vou ficar com fome, né? Eu tenho que me alimentar de alguma maneira. Ah, daqui a pouquinho, provavelmente, a nossa mãe ou o pai vai encher já um ninho. Então, tá tranquilo. Não precisamos nos preocupar. Vou ficar aqui ao redor. Ficar perto da perna. Ficar bem protegido aqui. Vamos ficar de boa. Olha lá um cerato. Ih, rapaz. Ceratossauro. Vou ameaçar. Ih, ele tá olhando pra mim ainda. Deve ter me achado delicioso. Será que eu sou quase do tamanho dele? Parece, pelo menos. Achei que ele é cerato meio pequeno. Vou ameaçar ele. Se chegar aqui perto, já era. Olha lá. O pai já tá indo pra cima. Ih, rapaz. Tá indo pra cima. Mas o cerato não tá nem aí, ó. Tá tomando água. Ele tá protegendo. Boa. Olha ali, ó. Vamos ficar de olho nele. Será que tem outro cerato? Pode ser também. Mas eu acho que não. Senão, estaria chegando junto com aquele ali. É verdade. É o macho aquele cerato? Eu não sei. Tô vendo. Ó. Eita! Ih, ele ameaçou. Vamos ameaçar. Vamos ameaçar ele. Nossa, ele tá vindo pra cá, velho. Ai, ele tá vindo pra cá. Deu um pulinho ali. Tá, vou ir pro lado aqui. Ó, ele tá dando a volta. Nossa. Deixa eu ameaçar ele de novo. Ele tá indo embora? Acho que ele foi embora. Aê! Perfeito. Vou ficar aqui dentro do ninho. Ficar protegido aqui. Pronto. Ué, onde é que ele foi? É, ele foi mesmo. De fato, ele foi embora. Muito bom. Beleza, vou deitar aqui um pouquinho agora. Ficar descansando. Daqui a pouco eu me alimento de novo. Porque eu já tô ficando com fome. Aí depois a gente vai tomar água. Porque já tá descendo ali também. Já que eu tô indo em direção àqueles arbustos. Eu vou passar ali no riozinho e tomar água. Eu tenho que cuidar porque aparentemente... Olha, a mãe saindo aqui. Eita, nossa. Eu vou em direção àqueles arbustos, tomar água. E também tem o ceratossauro que ele tá em volta aqui. Porque eu vi ele. Tipo, ele descendo o morrinho ali, ó. Eu só não sei se ele tá pra cá ainda. Mas eu vi ele. Mais ou menos ali assim, ó. E, rapaz, ele tá aqui atrás, aí. Tá, eu vou em direção à água, rapidão. Utilizar toda a minha velocidade máxima aqui. Eu tô andando a cada um metro, duas horas. Duas horas depois. Ó, tá ameaçando. Eu acho que provavelmente o nosso pai é que viu ele. Ó, a nossa mãe tá tomando banho ali. Olha ela descendo. Bora. Olha ali o cerato. Eu falei? Olha ele em posição ali. Nossa. Ai, eu tô indo. Eu tenho que tomar água. Vai. Vai. Olha ele. Nossa, ele quer pegar. Eu acho que ele tá querendo me pegar, véi. Será? Ele girou. Ih, tá chegando perto. Tá ameaçando. Ai, sai daqui, cerato. Sai daqui. Bora, 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 bora. Ele tá atravessando a água. Eita. Eu vou ficar meio que longe da pata do meu pai. Porque vai que ele dá um pisão, né? Pra não me acertar. Eu vou ficar longe. Ou será? Tá tentando, ó. Tá tentando, menino. Ele viu que ele não tá tendo espaço pra correr. Muito bom. Isso aí, pai. Nos proteja. Até a fêmea tá ali, ó. A fêmea tá braba, véi. Ah, ele tá chegando aqui perto. Tá chegando aqui perto. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo, tá vindo. Socorro. 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 Ó, ele tá indo no ninho ali, ó. Nossa, ele tá em cima do ninho, véi. Não, ele tá vindo pra cá. Ele tá tentando pegar um ovo. Ele tá tentando pegar um ovo, véi. Aí, saiu correndo. Beleza. Ih, rapaz, se virou. Se virou, véi. Tá indo os dois pra cima. Ele sabe que se ele corresse aqui pelo meio e tentasse me pegar, provavelmente, ele ia ficar encurralado. Então, não ia valer a pena me eliminar, né. Então, por isso que ele não veio pra cima agora. Olha ele, ó. Olha ele chegando, olha ele chegando. Vou dar um pisão nele. Toma. Pisei. Nossa, ele passou a ameaça. Nossa, cuidado com ele. Quase que me acertou a rabada, véi. Ficou aí pra cá. Aí, ó. Consegui tomar água aqui. Perfeito. Peraí, peraí. Ah, véi apareceu pra mim. Aí, ó. Errou. Ah, eu quero tomar água. Olha, o Cerato tá vindo, Cerato tá vindo. Eita. Ele tá tentando passar. Olha só, ele tá tentando passar, mas não consegue. Só isso, Cerato. Toma essa. Chegar perto aqui já sabe. Nossa. Tomou uma. Caraca. Derrotaram. Aê. A ameaça foi neutralizada. Muito bom. Obrigado aí, pai. Valeu. Obrigadão. Eu tô tentando tomar água aqui, mas não tô conseguindo. Tô com medo de ser sugado também. Pela correnteza. Olha ele limpando. Tá tentando enterrar o Cerato. Beleza. Vou tomar água aqui. Aí depois a gente vai comer ali, ó. Aí. Aê. Consegui tomar água. Finalmente. Aê. Eu tô aproveitando, né, que eu tô dentro da água, tô tomando banho e tomando ela ao mesmo tempo. Que nojo. Aí. Daqui a pouquinho eu tenho que comer, aliás. O Cerato ainda tá caidão ali, de boa. E beleza. Eu acho que a gente até pode descer daqui a pouco, quando o nosso irmãozinho nascer. Ele pode comer do ninho. A gente espera um pouquinho mais. E aí desce o rio, sei lá. Uma boa ideia, né? A nossa fêmea tá lá embaixo. Provavelmente procurando comida pra abastecer ali no ninho. Nosso pai tá protegendo tranquilão ali em volta. Aí, ó. Tô 100%. Deixa eu... Na verdade, eu acho que é melhor eu voltar pro ninho. E comer do ninho. Porque imagina se a gente não consegue comer daquele arbusto. A gente chegar lá, com fome total. Não consegue comer, porque as plantas são grandes demais pra nossa boca. E aí eu vou ter que voltar de lá até o ninho. Nossa, então é melhor a gente comer no ninho. Porque é mais certo que a gente vai conseguir. Do que ir lá naquelas plantas lá, ó. Vou voltar então. Dois mil anos depois. Olha só, o nosso irmãozinho já nasceu. Ali tá ele, ó. Escondido atrás da perna da mãe. Olha que bonitinho. Vamos dar amizade pra ele. Ele tá um pouquinho menor que eu. Até porque a gente não cresce tanto. Então, por isso que eu não cresci. Tipo, por isso que eu não sou bem maior que ele, na verdade, né. É porque demora mesmo. E olha só. E aí, brother. De boas? Nem ter conta. A gente derrotou aqui um ceratossauro. Foi uma batalha. Olha só, ele é bem pequeno, velho. Um pouquinho menor, na verdade, olha. Olha aqui. Sou seu irmão mais velho, rapá. Opa, ameacei ele sem querer. Vamos dar amizade. Ele não entendeu nada. Opa, loucaço. Briga de irmão agora. Vou dar um peteleco na cabeça dele. Pra que agredir? Mandei amizade. Pronto. Agora tá tranquilo. Isso, fica no ninho. Eu acho que ele vai precisar comer daqui a pouco. Olha o pai ali, ó. Tá bravo já. Bom, eu tenho que tomar água e... Olha. Tá loucaço, pai. Eu tenho que tomar água e também comer. Eu vou deixar ele comer o ninho aí. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir naquelas plantas lá. Vamos ver se... Vou conseguir. Aí depois a gente já toma água. Porque a água demora mais um pouquinho, né? Pra... Pra descer. Olha aqui, ó. Meu irmãozinho, ele me seguiu também. Eu acho que ele vai tentar comer do arbusto. Eu já tô com muita fome ali ali. Ah, preciso comer logo. Vai, vai, vai. Aí, ó. Bora. Tô conseguindo? Eu acho que eu tô. Aí. Caraca. Que guloso. Ele comeu primeiro que eu. Ainda bem que eu consegui, né? Encher. Aí, então a gente consegue. Perfeito. Agora eu tenho que voltar. Porque eu tenho que tomar água. Pode estar indo tomar água também, eu acho. Meu irmãozinho, bora. Acompanhe. Vamos lá. Mandando amizade direto aqui pra ele. Ah, retribuiu. Olha só que bonitinho, olha. Bora. Vamos, a gente consegue. A água tá ali na frente. É só alguns passos. Aê. Depois de 5 mil anos, eu consegui finalmente chegar aqui na água. Nosso irmãozinho, como ele é menor. Ele tá apanhando um pouquinho mais pra chegar ali. Tá ele, ó. Vamos tomar água. Aê, finalmente. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Lembrando que caso você queira aí uma continuação, é só deixar nos comentários, tá bom? Lembrando também que a gente tá no server do Black Hole. Então, caso você queira entrar no server, é só também seguir o que diz na descrição e no tópico fixo. Tá bom? Deixa aí nos comentários, se você quiser uma continuação. E também não se esqueça aí de ativar o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. E também de muitas outras coisas épicas que você só vê aqui no canal. Valeu? Fui. E também de muitas outras coisas épicas que você já viu.